Tava legal, mas Jesus falou Espera um pouquinho aí, nego Que tá muito bom pra ser verdade Segurança em primeiro lugar Carro aberto Canadá E muito Tranquilo É hora do adeus Para, dai Eu quero falar adeus Fala adeus Não, não fala, não fala Pra quem queria saber o meu nome, ó Pega O que é o nome? Jean-Claude Van Daim Bernardo E a nossa amiga aqui, como é que tá? Lewis Smith E a da nossa amiga aqui, como é que tá? Um copo de cheiro na bota Água Acabamos de tomar um Starbucks com a galera Meus amigos de coração Muito bom ter a galera reunida Tomar um Starbuckszinho Em breve a gente vai tomar esse Starbucks lá fora Que nóis, né? A gente merece É Estamos aqui no aeroporto Vai começar uma nova jornada Mas vocês vêm junto com o Meiko E eu nunca viajei num aeroporto tão calmo e tranquilo desse jeito Loucura, tá? Viajar em meio de Covid assim, estranho Vai pra casa é coisa? Sim Ganhei essa pastinha aqui, ó Incrível pra passaporte Depois das minhas viagens de navio Não consegui nem usar direito Mas agora a gente vai usar Finalmente Não tem ninguém Tava com saudade já desses portões Dessas coisas A restrição é gigantesca Geralmente o cara chega no check-in É muito rápido O cara vai o passaporte Pum, entra Já era Mas hoje Levou pelo menos uns 25 minutos Chegamos lá Por ser uma viagem internacional A mulher pediu teste de Covid Que tem que tá negativo Pediu a hospedagem Aonde que a gente vai ficar Pra esse local que a gente vai Tem que ser daquele país Não pode ser uma pessoa de fora, né? Ou visitante Mas como eu tenho a permissão Por causa dela Então Tava liberado Porque a imigração deixou Entendeu? Como vocês podem ver, né? Tá deserto Deserto, deserto, deserto É estranho, mas é bom Aquele sentimento de poder viajar de novo E ter aquela liberdade de novo De sair do país De fazer as outras coisas de novo É muito bom Mas Eu espero que não dure por muito tempo Espero que todo mundo tenha essa liberdade Que as fronteiras, né? Sejam mais Tranquilas Estou muito Feliz Feliz Viu Um Pois é Aqui Pum Vai Pegamos as coisas Voltamos E fomos lá Pegar as malas Tudo de novo Peço desculpas Peço desculpas aí Aquele transtorno Por isso que eu demorei tanto tempo Sim Nós estávamos sentados lá Estava tudo de boa Como vocês viram Os caras chamaram o nosso nome Quando eles chamaram o nosso nome Eu pensei Pô Não sei o que vai dar Não sei o que vai acontecer Mas enfim Fomos lá Literalmente Uma hora Antes do embarque Então Resumidamente A gente não vai poder ir Estava com Teste do Covid Tudo feito 72 horas Planejado Hotel planejado De 3 dias de isolamento Enfim É uma coisa que a gente não Não planejava Não esperava Mas Acontece né Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Mas Canadá não foi dessa vez O que aconteceu Coisa? Eles sabem? Você disse? Nós nos chamamos de nome Que número 1 Foi a red flag Número 1 Então O cara estava falando Mas ele não podia falar inglês Mas o que eu comprei Foi Que Nós precisamos A visa Para transferir Na U.S. O seu não funcionou Para o seu antigo O meu não existe Então Não pode ir Então Estou sentindo aqui Estou tentando cancelar tudo Mas Não está nem cancelando Então É incrível É isso Agora estou sentindo com o amor de minha vida É É terrível Estar aqui Estar aqui Com o amor de sua vida Não Não Essa parte É a única boa parte Que me mantém Viva O que você aprendeu Dessa experiência? Eu aprendi Que Eu só quero estar em qualquer lugar Com o meu amor No presente Porque eu estou em qualquer lugar Com ele Então O que aconteceu? O que aconteceu? Não deu? Quanto que eles falaram? Tchau, Damon Português? Ah Não deu Está feliz? Ah Feio Não mano Na real eu não estou Né? Pela Clara Né mano Eu sei que tu se vira Né mano O cara é brasileiro agora Né mano A Clara vai aprender português Nega A vida é feita de surpresas Nem tudo é feito do jeito que a gente quer Se não aconteceu A gente não sabe Nunca vai saber O motivo pelo qual a gente não embarcou Exatamente Não sei se seria aquelas duas horas lá em Nova York Não sei se seria Um voo de nove horas Enfim A gente nunca vai saber Mas A vida sempre tem uma lição para nos ensinar E É agradecer Por pessoas como essa para voltar para nos pegar Então é isso gente Se não tiver uma historinha Não dá Tem que ter uma historinha para a gente aprender com a vida Tava legal né? Tava legal mas Jesus falou Espera um pouquinho aí nego que tá muito bom para ser verdade Não é para ser, é para a Clara aprender português Vamos ver Vamos ver Vai aprender na Marra agora É isso mesmo Acabamos ficando mais um mês no país A Clara teve que aprender um pouquinho mais de português Conseguimos pegar nosso apartamento de novo Mas não foi suficiente Porque no próximo mês quando nós tentamos ir de novo Não deu Era para ser dia 6 de agosto E a empresa era cancelou o voo dia 23 de junho Mas sabe como a gente foi descobrir? Lá em São Paulo Atrás Lá no saguão no aeroporto por um pedaço de papel Não deu de novo Mas eu não gravei nada né? Por causa do medo e da frustração que aconteceu na primeira novela Eu só tava Só indo Só indo Só indo né? Mas depois de 10 horas de voo E 3 horas no aeroporto Devido as restrições do Covid Deu tudo certo Chegamos no Canadá E Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho Como é que é a vida aqui Como é que é viver Como é que são os costumes As comidas Enfim Então eu abri uma caixinha de perguntas Lá no meu Instagram E eu selecionei algumas Para responder aqui nesse vídeo E a primeira pergunta que eu gostei muito É Como se virar no inglês? Tá? Basicamente Eu não aprendi o inglês me virando né? Eu aprendi vivendo e aprendendo Literalmente Com a galera lá nos Estados Unidos E uma dica que eu posso dar para vocês De se virar no inglês É Ouçam bastante música Em inglês Com as letras em português Do lado assim né? Para vocês irem acompanhando Escutem a música em inglês Lê O que ela quer dizer em inglês também E assim vice-versa Português em inglês Inglês em português E a mesma coisa vocês podem fazer com vídeo E com séries E com tudo que nós temos acesso hoje em dia né? Muito fácil Nos computadores Nos celulares Então Tem que aproveitar isso Escutem muito E memorizem muitas palavras Porque esse é o processo Tu escuta Aí tu memoriza Aí tu vai conseguir entender Aí depois tu vai conseguir juntar as frases E assim Você vai conseguir se comunicar Certo? Então Bora lá pro videozinho Espero que vocês curtam Assistam até o final Porque tem mais perguntas da galera Que também pode ajudar vocês Olha Segurança em primeiro lugar Vai nadar Carro aberto Pra que fechar o carro né? Está aberto Trouxemos uma cordinha E Como são as produções lá nos Estados Unidos? Nossas produções aqui deixam um pouco a desejar Ou não? Não é que a gente deixa um pouco a desejar É porque realmente A gente não tem acesso aos equipamentos E aos eletrônicos Que a galera tem fora né? Então isso aí realmente Ajuda muito Ou facilita bastante o processo De criação Ou de produção Exemplo De vídeo De foto Aí pra ter acesso às lentes Às câmeras Aos equipamentos necessários Pra ter uma produção De qualidade Assim É muito caro Então É meio complicado né? Porque a galera aí vão dizer Vai deixar de pagar metade de um aluguel Pra produzir um vídeo De 30 segundos Então é uma realidade completamente diferente né? Fora realmente é mais fácil porque É mais simples Não é luxo É uma necessidade Entendeu? Fica um pouco a desejar Fica Mas não é culpa da galera né? Acho que é a realidade que a gente tem aqui no Brasil O que que eu acho Clara? É mais fácil aqui É mais fácil aqui Porque você tem os recursos Porque a gente tem as paradas E as pessoas podem pagar o trabalho que você produz Isso Pode ser Isso Coisa Não tem ninguém Oi Gente Canadá E muito tranquilo É muito tranquilo É muito tranquilo É muito tranquilo Tranquilo! Só! Tá difícil! É difícil, liga! Nós tentamos! O importante é se movimentar! Ai, coisa boa! Como é que se chama? Leaves! Só? Só! Aê, Benho! Olha o cabelo lindo! Se você está dentro de casa e não saiu ainda, recomendo você sair de casa, fazer um exercício físico, recarregar, botar o pé, a mão, na grama, na areia, alguma coisa, porque ó, a gente precisa ser humaninhos! Vamos! Vai, Clarinha do Hip Hop! Ei! Não é Hip Hop! Não é dança! Sim! As pessoas fazem isso no Hip Hop! B Girl! Clarinha, vai! Vai! On the floor! Footwork! Oh, Jesus! Vai! A cara é na hora de ir! Freeze! Escreve aí, nota de 10 a 0 nos comentários para a Clarinha! Meu Deus! Faz muito tempo que eu não faço acrobacias, porque como vocês sabem, a pandemia está aí, mas vamos começar a treinar de novo, né? Ai, 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 ai! Faz mais de um ano que eu não faço mortal! Como vocês sabem, eu lance um navio, então vamos ver se eu vou conseguir fazer ou não, né? Que bom! Hey! Que bom! Quais são as principais regras para se viver de boa no país? Então, eu acho que qualquer país tem as suas regras, né, e quanto menos problemas você causar, mais de boa você vai viver, né. Mas acho que aqui a galera respeita muito, né, as civilizações, as regras, as coisas que tem que seguir. E a galera aqui é muito de boa, acho muito tranquila, muito respeitosa. Cada vez que para na placa de par, todo mundo para, mesmo que não tenha havido nenhum carro, nem nada. Eu até dou risada, né, porque como eu vim de um país que é onde, se não é amarelo, todo mundo corre pra passar, que a galera respeita bastante, e é legal, é ver que realmente a regra é aplicada, né, as leis. Mas como todo lugar, vai ter um ou outro que vai ultrapassar essas regras, que vai desrespeitar, né, como todo ser humano. Mas, eu acho que é isso. E eu acho que isso aqui também não é uma regra, mas uma coisa que talvez seja bom é se adaptar e aprender a linguagem, né, os costumes do local que você vive, ou que você está vivendo, ou que vai viver, porque assim você vai ter mais interação, né, a galera. Vai te ajudar mais, eu acho, e vai te incluir mais, né, é uma dica que eu dou pra vocês. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí pra gente, porque a gente vai ajudar vocês. Mais ou menos, né, mais ou menos, tem que praticar mais. Hoje, primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia, coisas... Primeiro. Primeiro. Primeiro dia. Primeiro dia. The heck, coisas... Tá vendo? É difícil pra ela, porque ela pergunta, ah, mas é primeiro dia. Dia termina com A, então por que não primeira dia? Não sei, é o português, né? E aí, manda aí embaixo o que é que vocês querem saber sobre o Canadá, que a Clarinha vai nos ajudar. Deixa o like aí nesse vídeo se vocês curtiram um pouquinho do nosso dia de hoje. Só um pouquinho de exercício, né, sair um pouco dessa vibe de coronas. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. E... É nóis. Oh! Português! Tchau! Tchau, galera! Valeu! Muito obrigada... Pelo... Viu... Por assistir. Assistir... Assistir um vídeo. Tchau! Abóbora na promoção. A galera aqui ama abóbora. Abóbora de... Bolo de abóbora, torta de abóbora, não sei o que de abóbora... Pumkin spice latte. Café com não sei o que de abóbora. Estranho, né? Muito estranho. Não, né? É gostoso? Muito gostoso. Eu gosto... Bórbola... Não, bórbola... Aaaaaah! Abóbora! Abóbora. Torta de abóbora. Torta de abóbora. Muito bem. E... Pumpkin spice latte. Tata. Tchau. Tchau. Então é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. É mais um vídeo memória, né? Um vídeo lembrança. Pra poder olhar daqui a uns anos, né? Ou décadas, quem sabe? Deixe seu comentário, né? Se inscreva no canal se você gostaria de ver mais vídeos como esse. Fiquem ligados que lá no Instagram, em breve, eu abrirei outra caixinha de perguntas pra saber o que vocês gostariam de aprender sobre esse país. Muito obrigado e é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.